O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta críticas por comparar a operação israelense em Gaza com o holocausto. O posicionamento de Lula tem gerado movimentação política. A oposição entrou com um pedido de impeachment contra ele por essa declaração. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Neste vídeo você vai entender se Lula corre risco de sofrer impeachment pelo posicionamento contra Israel. Os parlamentares dizem que a afirmação de Lula é injustificável, leviana e absurda. Eles argumentam que essa declaração representa uma afronta aos judeus e aos descendentes do holocausto. Além de contribuir para o crescimento do antissemitismo no Brasil. De acordo com o pedido da oposição, Lula teria infringido o artigo 5º da lei do impeachment, que classifica como crime de responsabilidade ao cometer um ato hostil contra uma nação estrangeira, colocando o país em risco de guerra ou comprometendo sua neutralidade. O pedido de impeachment vem num momento muito difícil da história do mundo, da história de Israel, da história cristã. E nós nos sentimos extremamente envergonhados de ver que o presidente dessa nação não respeita a outra nação, não mantém neutralidade na guerra. Segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, a movimentação política de deputados da oposição não se sustenta juridicamente. Advogados e juristas não encontram fundamentos na lei 1079 para sustentar o pedido de impeachment. Em entrevista, especialistas disseram que Lula foi infeliz em sua fala, mas não chega a ser uma hostilidade. Alegam também que, ainda que a afirmação de Lula seja insustentável do ponto de vista histórico, não expõe a República a uma situação de guerra. E explicam que a declaração do presidente não se enquadra como crime, já que não há fundamento jurídico no pedido e o texto só deve avançar no Congresso em caso de perda de sustentação política do presidente. Mesmo que o presidente da Câmara, Arthur Lira, aceite o pedido, o governo mantém maioria nas comissões e no plenário. Você pode continuar acompanhando as notícias sobre esse caso no site do Estadão.